E temos aqui um novo episódio do que parece ser uma novela inicial envolvendo The Elder Scrolls VI, o novo jogo da série, que foi anunciado pela Bethesda já tem muito tempo, diga-se de passagem, o próprio Todd Howard disse que eles acabaram anunciando precocemente o jogo e tudo mais. Mas fato é pessoal que agora, com o lançamento de Starfield, o foco, grande foco da Bethesda vai ser o novo jogo da série Elder Scrolls e claro que isso aí vai dar muito o que falar ainda e hoje temos aqui um ponto muito importante dessa história envolvendo o futuro deste game aqui, tá? É o seguinte galera, a gente sabe aí que tá tendo aquela toda treta envolvendo Microsoft pra comprar Activision aqui e ali, vai e não vai, tem uma audiência aqui e ali e apresenta o documento aqui, vaza um e-mail ali, tá uma doideira isso e hoje a gente teve mais um vazamento de um documento aí nessa história toda. E esse documento pessoal trouxe pra nós aqui, né, meio que um calendário, né, com os lançamentos, não com o calendário, mas um planejamento da Bethesda, né, de lançamento das suas franquias e dos seus jogos e lá pessoal está confirmado que Elder Scrolls VI não sairá para Playstation, galera. Essa imagem acabou surgindo aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas fato é pessoal que esse jogo será exclusivo da Microsoft, né, do Xbox e também do PC, não vai sair para Playstation, pessoal. E esse documento também traz uma observação muito importante que o Elder Scrolls VI não terá multiplayer, galera, vai ser um jogo single player. Então vendo a imagem, a gente consegue observar que ali nós temos diversas franquias, né, tem o Deathloop, tem Ghostwire, tem Fallout 76, tem o Elder Scrolls Online, tem o Starved, tem o Redfall e tem o Elder Scrolls VI, tá? E nesse documento a gente consegue ver, né, que tem várias camadas, ah, era uma IP já, uma IP existente, sim ou não? O jogo é multiplayer, sim ou não? O jogo tem, né, cross-plataforma ali? O jogo vai ser lançado no Playstation? Então essa é a aba muito interessante, né? E você vê ali, né, que no caso, na abinha, a gente tem ali, né, Deathloop, Playstation, Ghostwire, Playstation, Fallout 76, Playstation, Elder Scrolls Online, Playstation, Starved, não. Redfall, não. E Elder Scrolls VI, não. Ou seja, pessoal, os jogos, né, que vieram pós-aquisição de fato e que não tinham contratos fixos, né, com a Playstation, depois que a Microsoft comprou as NMX, nenhum deles vai sair pra Playstation. E isso é natural, tá, galera? Eu vi muita gente, eu vou dar minha opinião sobre isso, mas eu vi muita gente falar sobre isso na internet hoje, como se fosse algo meio que espantoso. E eu não sei porque o pessoal ainda meio que tá espantado com isso. É natural, tá, que Elder Scrolls VI não sairia pra Playstation. E aí, pessoal, também tem a parte ali de data de lançamento, né, até fala aqui que o jogo, né, a expectativa dele é ser lançado em 2026 ou à frente disso, né, então não esperem que o jogo chegue, sei lá, ano que vem, 2025, vai demorar pra chegar o Elder Scrolls VI, depois tem confirmação da plataforma, Xbox e PC, tá? Então, assim, pessoal, é, pra mim, tá, era muito claro que esse jogo não sairia pra Playstation. Eu não sei porque tem galera, tem notícia que dá de uma forma meio espantosa, sabe? Eu não sei mesmo, porque, assim, é, por mais que, né, o Starf, o General Game, que inicialmente sairia pra Playstation, né, e depois que a Microsoft comprou, a gente teve a confirmação que não, né, que ele de fato seria realmente um jogo exclusivo, né, dos consoles da Microsoft e do PC, já era natural pra mim esperar que o Elder Scrolls VI não chegaria pra Playstation, tá? Mas eu sei que nesse caso, né, e eu vi muita gente argumentando e falando sobre isso, não, porque Elder Scrolls era uma franquia que era multiplataforma e tudo mais, etc. E, se eu não me engano, é o primeiro lançamento que, talvez, né, de um jogo da, que depois da compra, né, da Microsoft, que a Bethesda tá lançando, que era multiplataforma. Porque o Redfall foi IP nova, né, o Starfield foi IP nova, e eu não lembro, porque o Deathloop foi, já foi nessa compra, mas o Deathloop já tinha contrato com a Playstation, mas era uma IP nova também. Então, eu acho que de IP existente, né, é o Elder Scrolls, é o primeiro, que vai se tornar exclusivo, se não me falha a memória, pode ser que o Insta já falou alguma besteira, podem me corrigir aqui, mas eu acho que é o primeiro, tipo assim, sei lá, quando vier um novo Fallout, que já saiu, né, e era multiplataforma, eu acho que seria o mesmo exemplo, se tornar o exclusivo, né, do Xbox. Então, assim, pessoal, pra mim era muito natural que isso aqui ia acontecer, tá? E não tem, assim, espanto nenhum. Gente, a Microsoft comprou a Bethesda. Hoje a Bethesda é da Microsoft. E, naturalmente, a Microsoft iria tornar os jogos da Bethesda exclusivos. Assim como vai fazer com a Activision, quando concluir a compra, se realmente rolar essa compra que vem se rolando por muito tempo, tudo mais. Mas, se de fato acontecer, não tem segredo. A Microsoft pode ir lá, pode fazer acordo com a PlayStation, pra lançar o COD no PlayStation por oito anos. Mas, quando acabar o que é contratual, gente, vai se tornar exclusivo. É por isso que eles estão comprando. Eles não são bobos. E, assim, eles compraram, é deles. É o direito deles transformar aquilo em exclusivo ou não. E o mesmo vale pra Sony. Sei lá, a Sony comprou a Band, né? Se ela quiser tornar o Destiny exclusivo, ela vai lá e torna. Sabe? Se ela comprar amanhã a X-Square Enix e quiser transformar o Final Fantasy exclusivo, vai lá e torna. Sabe? Ou a Capcom. Então, assim, isso tá no direito deles. E é natural. Porque a gente sempre fala. E esse é o argumento que a comunidade gamer sempre comentou muito, né? Que o que vende consoles são jogos exclusivos. Então, a Microsoft tá buscando tornar e ter um portfólio maior de jogos exclusivos. Então, pra mim, era natural que Elder Scrolls 6 fosse ser, de fato, exclusivo. E isso aqui, galera, vai dar muito o que falar, tá? Vai dar muito, muito, muito o que falar. Porque eu fico pensando nesse Starfield, que era uma IP nova. Deu todo esse barulho aí, né? Na galera. O pessoal se degladiando por causa do jogo. Imagina o Elder Scrolls, que era um game multiplataforma, né? O Skyrim, que é o último jogo da série. Galera, Skyrim é um jogo muito, muito aclamado pela galera, pela comunidade. Muita gente começou a jogar videogame por Skyrim, tá? Muita gente aprendeu a gostar de videogame, de RPG, jogando Skyrim. Então, isso eu tenho absoluta certeza que vai dar muito, muito mesmo o que falar. Mas eu realmente não consegui entender de coração, tá, pessoal? Porque teve tanta gente assustada com essa notícia hoje, né? E até mesmo há um tempinho, o próprio Phil Spencer deu uma entrevista pra Kotaku, onde a Kotaku perguntou pra ele, né? É possível recuperar investimento de 7,5 bilhões de dólares se você não fizer vendas do Elder Scrolls 6 no PlayStation, né? E o Phil Spencer disse, sim, é possível. Então, já era muito claro, já era um sinal muito claro que esse jogo não chegaria, tá, no console da Sony. Então, é mais uma movimentação que é normal da indústria, é normal do mercado, tá? É uma coisa que você pode concordar ou não, mas assim, pessoal, a tendência, tá? É que isso aconteça, tá? Com outras empresas que forem adquiridas, seja por parte da Microsoft, da Sony, da Nintendo, sei lá, meu. Quem comprar e tiver um console, naturalmente vai querer tornar o jogo exclusivo. Pra chamar público, pra chamar cliente, pra atrair pessoas. Por mais que o discurso da Microsoft seja, não, a gente quer jogos, para o Game Pass, o nosso foco é o Game Pass? Esse é o discurso frontal, né? Por trás tem muita coisa. Tudo bem, eles querem aumentar o catálogo, e eles aumentaram muito o catálogo, né? Com a aquisição das NMX, e aumentariam demais com a aquisição da Activision. Isso, com certeza, atraria, né, novos assinantes e tudo mais, a gente sabe disso. Mas tem um fator exclusivo, que é o ponto mais importante, na minha opinião, tá? Porque eu tenho certeza que a gente viu recentemente, gente, Starfield aí, levando as vendas do Xbox. Pessoal comprando Xbox pra jogar o Starfield. Ah, Colucci, vai sair no PC. Galera, nem todo mundo joga no PC, não. Muita gente prefere jogar no console, e comprar um console novo pra jogar o jogo. Isso acontece. Ah, mas o PC e tudo mais. Ah, eu sei, PC tem infinitos benefícios. Mas muita gente não tem paciência de jogar no PC e prefere o console, ponto. Então, isso é muito importante para os consoles. E Starfield mostrou isso, né? Saiu aquele estudo lá que levou à venda do Xbox Series X, se eu não me engano, 100% ou 1000% na Amazon, não lembro agora. Mas isso é algo absurdo. Então, fica aí a explicação, e eu não sei porque o pessoal ainda tá tão, né, impressionado com isso. Mas tá com a confirmação, pessoal, Elder Scrolls 6, novo jogo da série, será exclusivo do Xbox e PC, beleza? E você, o que acha disso? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião. Pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e sia!